Gente, a gente vai lançar aqui agora, em primeira mão pra essa galera A mais nova música do Planeta Cia Rolou Madeira, mamãe! Rolou Madeira, Madeira Rolou Madeira, Madeira Rolou Madeira, Madeira E eu tô no jambar, olhar de noite e de dia Tô azarando, preta no jesse e pará E a galera que tá mandando legal Porque chegou essa gatinha que me fez passar mal Madeira, Madeira Rolou Madeira, Madeira Rolou Camorruca Rolou pagode Sacanagem é uma de mal, mãe Madeira, Madeira Rolou Camorruca Ou pagode, sacanagem ou planeciar Faz assim, não, mas não Não faz assim, mãe Não faz assim, mãe Não faz assim, mãe Não faz assim, mamãe Não faz assim, mãe Não faz assim, mãe Não faz assim, mãe Não faz assim, mamãe Tá me deixando louco Tá me deixando louco Tá me deixando louco Morrendo de tesão Tá me deixando louco Tá me deixando louco Tá me deixando louco Morrendo de tesão Mas se você quiser, ó Morra E se você quiser, meu amor Vai ter que me aceitar do jeito que sou Fazendo chamequilho, mãe Eu quero só carinho Mas se você quiser, meu amor Vai ter que me aceitar do jeito que sou Fazendo chamequilho, mãe Eu quero só carinho Ele é madeira, madeira O buca, buca, rolo pagode Sacanagem, ela me faz passar mal, mãe Ele é madeira, madeira O buca, buca, rolo pagode Sacanagem, não convencia Ele é madeira, madeira O buca, buca, rolo pagode Sacanagem, ela me faz passar mal, mãe Joga, Bruno! Eu tô no zamba Olha de noite e de dia Tô azarando E tá a mulher sem parar E a galera Que tá mandando legal É madeira O que eu sei como é essa gatinha Que me fez passar mal Ela é madeira, madeira Ela é madeira, madeira O buca, buca, rolo pagode Sacanagem, ela me faz passar mal, mãe É madeira, madeira O buca, rolo pagode Sacanagem, não convencia Não faz assim, mãe E não faz assim, mãe Tá me deixando louco E se você quiser, meu amor Vai ter que me aceitar do jeito que sou Fazendo chamequinho, mãe Eu quero só carinho E se você quiser, meu amor Vai ter que me aceitar do jeito que sou Fazendo chamequinho, mãe Eu quero só carinho Ela é madeira, madeira Um bucá, mubucá no seu pagode Sacanagem, ela me faz passar mal Ela é madeira, madeira Um bucá, mubucá no seu pagode Sacanagem, ela me faz passar mal Brunão, chama pra quebrar, mamãe Chama pra quebrar, rapaz Madeira, madeira Madeira, madeira